E olha, o projeto Justiça Restaurativa, implantado em março do ano passado em Rio Preto, já mostra bastante resultado legal, viu pessoal? O número de adolescentes infratores tem diminuído, segundo a Polícia Militar. Ocorrências em escolas, por exemplo, em que professores são as maiores vítimas, também já apresentaram queda. Com uma abordagem diferente do comum, o método da Justiça Restaurativa auxilia a educar os infratores e a contribuir para conciliar agressores e vítimas. Esta é a última chance do adolescente infrator escapar da internação na Fundação Casa. Tudo através de um bate-papo educativo. A Justiça Restaurativa tem essa característica, que é de restaurar a relação, mas relação entre vítima, entre ofensor e principalmente com a ajuda de facilitadores, para que no diálogo o ofensor possa ver a conduta que ele praticou e a vítima talvez possa ter uma satisfação melhor daquilo que ela sofreu, não necessariamente incluindo isso e levando para o Estado Juiz a questão punitiva. Essa diretora de colégio, que prefere não se identificar, já percebeu a melhora dentro da escola. A conversa entre o adolescente infrator e a vítima, muitas vezes os funcionários da escola, tem gerado um clima bastante favorável nas instituições de ensino. Eu tive dois alunos que, após a participação da Justiça Restaurativa na vida deles, eles tiveram um comportamento totalmente diferente, um pouco mais de receio ao tratar as pessoas, os amigos e até mesmo o rendimento escolar. E são geralmente nas escolas que acontecem muitos casos de violência. Em março de 2015, um vídeo gravado por estudantes mostra uma confusão dentro de uma escola do Parque Nova Esperança em Rio Preto. Um dos alunos foi agredido com socos. Além disso, parte do teto de uma das salas de aula foi destruído. Na época, três menores com idades entre 13 e 14 anos foram apreendidos. Em março do ano passado, outro caso que chamou a atenção. Um menor de 16 anos foi apreendido na casa dele depois que agrediu um professor dentro da sala de aula. Ele foi levado para a central de flagrantes e depois encaminhado para a Fundação Casa. Situações que melhoraram segundo as pessoas que vivem de perto com essa realidade. Eu senti que os alunos passaram a ter um pouco mais de respeito pelos professores, professores, pelos funcionários e pelos próprios colegas. Desde que foi implantado em abril do ano passado, o sistema foi instalado em 40 escolas estaduais e municipais de Rio Preto. 152 audiências foram realizadas. Uma taxa de resolução de conflito de 80%. Apenas quatro desses casos evoluíram para processos judiciais. Na comparação de janeiro a novembro de 2016, com o mesmo período de 2015, o número de menores apreendidos em flagrante caiu de 573 para 371 na cidade. Uma redução de 35%. Realmente, muitas vezes, com a presença de todos envolvidos dentro de um conflito, as soluções são satisfatórias e realmente ocorre uma resolução pacífica desses conflitos entre as próprias partes. O que preocupa é que não existe um perfil desse tipo de jovem ou família. Classe econômica e nível de escolaridade são os mais variados. Geralmente, a dificuldade de lidar com o adolescente, com o filho. Às vezes, tem até a situação de criança. Tem situações da escola que traz a queixa de que o aluno não se comporta, como tem das famílias que trazem a queixa que a escola está com perseguição ou alguma coisa assim com o seu aluno. Todo tipo de projeto que faça com que a criminalidade ou também esse tipo de vandalismo deixe as escolas da nossa região, sempre é muito bem-vindo. Tem que realmente investir nessa molecada para que nós não tenhamos adultos muito inconsequentes, adultos que estejam fazendo coisas erradas.